Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao grande momento esperado pela Associação Comercial de Sorocaba e SEMEC, que agradecem as presenças nesta noite de festa para todos nós. Há três anos, desde que foi instaurado em nossa cidade, a Associação Comercial e o SEMEC vêm celebrando a existência do Marco da Paz com homenagens, como as de hoje, reconhecendo empresas e pessoas como mensageiros da paz. Desta vez, online, em virtude do protocolo orientando o isolamento social, motivo pelo qual, para evitar aglomeração, gravamos um vídeo, como verão logo mais, onde está localizado o importante monumento, uma forma que encontramos para trazê-lo até vocês. Assim, o vídeo que apresentamos agora é o início oficial da solenidade deste 28 de setembro. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito quando for executado o hino nacional, gravado também pela mesma razão. Olá! Embora não estejamos juntos para nos abraçar e para comemorar, a Associação Comercial de Sorocaba e o SEMEC fazem deste 21 de setembro um dia de festa para homenagear pessoas com carinho, reconhecimento e gratidão. Por este motivo, em virtude dos cuidados que devem ser tomados segundo o protocolo para evitarmos aglomeração, estivemos com uma equipe reduzida no Parque Carlos Alberto de Souza, no Campo Lim, para gravarmos este vídeo, trazendo até aqui o símbolo maior desta homenagem, o Marco da Paz. O que é, afinal, o Marco da Paz? Um monumento único no gênero, criado para inspirar na humanidade a importância da cultura e da paz, com o objetivo de que se tornem a realidade que todos buscamos para um mundo melhor. O primeiro Marco da Paz, idealizado por Gaitano Brancati Luíde, encontra-se em São Paulo, no pátio do colégio. E sua construção contou com o apoio da Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial de Nossa Cidade, com apoio da Associação Comercial de São Paulo, também construiu o nosso Marco. O arco, como podemos ver, simboliza a transposição para um novo tempo, uma nova vida. A pomba, a anunciação. O lírio expressa a paz. Os continentes significam o grande sonho, a fraternidade entre os povos. E os móviles com tsurus representam os homenageados. São 28 pássaros. São 28 homenageados hoje como mensageiros da paz. E aqui, eu gostaria de ressaltar que os tsurus foram feitos pelos colaboradores da Associação Comercial de Sorocaba e SEMEC, o que agrega um valor maior à homenagem, considerando que tiveram uma aula de origami especialmente para aprenderem a criar os pássaros. Pois o que fazemos com amor, dedicação e paciência, empregando nossas mãos, ganha uma força e uma representação maiores. E é dessa forma que chega às pessoas às quais nos doamos. Por que vocês? Porque apenas pessoas que levam a paz para o mundo recebem esta significativa homenagem. E vocês, profissionais da saúde e os hospitais nos quais trabalham, proporcionaram essa paz lutando para acalmar os corações dos enfermos e de seus familiares, neste momento tão atípico, desconhecido e difícil que vivemos com o Covid-19. Em todo esse tempo, muito mais longo do que todas as projeções, vocês têm trabalhado incansavelmente com dedicação e amor para salvar vidas. Como dissemos anteriormente, o desejo da Associação Comercial de Sorocaba e SEMEC para este merecido e justo tributo, seria criar um encontro festivo para entregar o marco e o diploma de Mensageiro da Paz a cada um de vocês. Porém, diante da impossibilidade pelo motivo já apresentado, preparamos este espaço para vivenciarmos da melhor maneira toda a simbologia da homenagem, agradecidos pela oportunidade de homenageá-los. Deixamos o convite para, assim que puderem, que visitem este local realmente inspirador. E, na sequência, nós ouviremos o hino nacional com a banda regimental da Polícia Militar do Comando de Policiamento do Interior 7, gravado no nosso Mosteiro de São Bento. Também uma forma da Associação Comercial de Sorocaba e do SEMEC reconhecerem o que vocês têm feito com seu trabalho, pois, diante do mosteiro, nós nos ajoelhamos e nosso sentimento maior é de reverência ao Senhor, agradecendo as bênçãos recebidas. Associação Comercial de Sorocaba e do SEMEC reconhecerem o que vocês têm feito com seu trabalho, e do SEMEC reconhecerem o que vocês têm feito com seu trabalho, e do SEMEC reconhecerem o que vocês têm feito com seu trabalho, Amém. 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 A primeira homenagem oficial do impasto para os anjos da saúde de Sorocaba, organizado por essa associação maravilhosa e por vocês que cuidam com tanto carinho. Mas a fala hoje não é minha. Eu estou aqui do lado de quem idealizou tudo isso, que vai contar para vocês e poder participar desse momento, ok? Muito obrigado. Parabéns a todos os homenageados. Vocês fazem parte de um grupo privilegiado de seres humanos. Parabéns. Nós agradecemos muito. E se a internet traz alguns problemas, também traz alguns benefícios. Vamos tirar partido disso. No momento que o senhor Alfredo puder estar presente, o seu áudio se normalizar, nós temos a condição de interromper o que estivermos fazendo para que ele possa estar conosco. Ok. Muito obrigada. E neste momento nós vamos ouvir o idealizador do Marco da Paz, senhor Gaetano Brancati Luiz. E tem uma coisa muito boa sobre isso. Nós vamos comemorar. É mais um valor para ser agregado à homenagem que a Associação Comercial do Sorocário e o SEMEC realizam nesta noite. Ele está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. Parabéns antes de mais nada. É uma alegria muito grande recebê-lo. E nos sentimos honrados com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado. Primeiro, eu quero expressar minha gratidão eternamente a Deus por nos unir nesta missão de reconhecer os valores da sociedade. E a Associação Comercial de Sorocaba, Angela, o Sérgio, presidente, o Alfredo Kutaito, nosso querido presidente, Roberto Matheus Ordini, o Amir, o Amir, que é o dinâmico coordenador, o nosso embaixador, João Bico. Unidos nós todos, levamos uma cultura através do Marco da Paz para valorizar o cidadão para se encontrar com a cultura da paz. Eu sinto homenageado em presenciar o terceiro ano do Marco da Paz em Sorocaba e praticando reconhecimento aos heróis do setor da saúde. Então, para mim, hoje é um dia de uma grande emoção que marcará e nunca esquecerei. Porque, sinceramente, o Marco da Paz nasceu quando eu tinha oito anos na minha mente. Mas se tornou realidade, por existir na minha vida, a Associação Comercial de São Paulo. Então, não posso deixar de falar da grande família da Associação Comercial de São Paulo e todas as associações que se integraram abraçando esta cultura de paz através do Marco da Paz. E, ainda mais, neste momento de pandemia, temos que nos unir definitivamente, já que Deus mandou esta bandeira chamada Marco da Paz para levarmos esta mensagem a todos os povos do mundo. Porque o bem tem que vencer o mal para todo mundo se encontrar como verdadeiros irmãos. Então, Roberto Matheus Ordini, Amir Massis, o Sérgio Rezi, Alfredo Cutaite, João Bico, a Ângela, todos nós responsáveis de unir cada dia mais esta grande família que fará realidade cada dia mais a felicidade de todos. Para valorizar a vida, temos que fazer realidade a paz. Por isso, já que Deus mandou esta bandeira chamada Marco da Paz, e as pessoas de bem que me rodeiam, que eu fico de joelho agradecendo a Deus por me colocar vocês na minha vida, que realmente fazem fortalecer meu sonho. Vocês são o valor máximo desta história, porque vocês vão continuar com esta história para o mundo se encontrar como verdadeiros irmãos. Viva Sorocaba e viva os homenageados da área da saúde. E muito obrigado. Viva Sorocaba, viva o senhor, viva o Marco da Paz. Nós agradecemos muito as suas palavras encantadoras, generosas, que retratam tão bem este momento de emoção. Todas as homenagens que foram prestadas até aqui, pelo CEMEC, pela Associação Comercial de Sorocaba, elas tiveram a sua grande importância. Mas, com certeza, como o senhor disse, esta tem um significado especial. Exatamente pelas dificuldades que foram atravessadas, pela forma como elas chegaram até nós, e pela forma como todos estamos conseguindo vencer. Então, muito obrigada por suas palavras. E, na sequência, nós ouviremos uma das pessoas que mais têm empreendido por Sorocaba, que deu a sua alma pelos sorocabanos e por Sorocaba também. Exatamente por sua dedicação e por tudo o que ele faz. Nós convidamos para usar a palavra o empresário Sérgio Rezi, presidente da nossa querida Associação Comercial. Angela, obrigado pelas palavras aí. Eu queria dar um abraço para o Caetano, o João Bico, Amir, Alfredo Cotait, e os nossos companheiros aqui de Sorocaba, outros tantos companheiros, o Alencar Burti, que foi meu grande companheiro, e no tempo em que ele, Guilherme Afif, atuavam na Associação Comercial de São Paulo, eu tive a honra de acompanhá-los nisso tudo. Então, eu acho que, eu vejo, sinto, que esse desejo, essa vontade, essa afirmação de que nós precisamos da paz, essa é uma palavra mágica, é uma condição mágica para que a gente possa conviver e levar avante esse desejo de paz. Quando eu vejo o sino, que é o símbolo do Marco da Paz, eu me lembro da minha infância. Eu morava ao lado de um colégio de freiras, irmãs beneditinas, e toda hora o sino da Igreja Santa Escolástica tocava. Naquele tempo, quando você não tinha tanto ruído pelas ruas, o sino da Igreja Matriz, a Catedral de Sorocaba, quando tocava, a gente ouvia longe, nos bairros, inclusive mais distantes da cidade. Então, eu estou, vamos dizer, o seminário de Ocesano, morei ali perto do seminário também, a gente ouvia a cada 15 minutos um toque, a cada meia hora outro toque, a cada uma hora. Então, o sino é uma coisa que nos mexe, mexe por dentro. O Gaitano, você fez muito bem em trazer isso, fez muito bem. Eu queria lembrar uma coisa também para todos nós. Em Sorocaba, existia uma fábrica de sinos, e era uma família italiana que fabricava os sinos, que depois eram encaminhados para o seu uso nas igrejas, enfim, o uso especial. Era a fábrica Sinos Samassa, eram italianos também. Então, essa ligação com o som, com o som do sino tocando, é uma coisa muito importante na vida de todos nós. O sino chama você para a oração. O sino chama você para olhar para dentro da sua estrutura, da sua alma. Desde os tempos, o sino era aquilo que nos chamava, nos abria, nos alegrava, nos alertava. Portanto, Gaitano, essa criação sua, a gente tem que agradecer, te beijar as mãos e agradecer a essa ideia que você teve. E tenha certeza absoluta que aqui em Sorocaba nós continuaremos, através dos anos, através dos tempos, a fazer com que a sua ideia, este sino, este som que você criou, esta imagem que você criou, vai permanecer e continuará sendo lembrada e honrada, através dos tempos. Muito obrigada pelas palavras, Aldo, presidente da Associação Comercial de Sorocaba. E nós temos a notícia que o senhor Alfredo Cotaiti conseguiu conectar o áudio, acabaram-se os problemas, então nós iremos ouvir o presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e presidente da Associação Comercial de São Paulo também. Com a palavra, o senhor Alfredo. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Associação Comercial de Sorocaba. Cumprimento muito especial ao presidente Sérgio Reze. Eu estava aqui com bastante atenção vendo o seu pronunciamento e concordo plenamente com as suas considerações da importância que é esta iniciativa do nosso Luíde, do nosso grande Luíde Brancati, que é o idealizador do Marco da Paz. e ele tem, de uma certa forma, instalado o Marco da Paz e levando a mensagem da paz por vários cantos do mundo. E, logicamente, em Sorocaba, isso é mais do que necessário, já que Sorocaba é, na verdade, conforme o nosso presidente falou, onde tem uma indústria de sinos. Então, nada melhor do que o Marco da Paz esteja aí sendo instalado em Sorocaba. Quero cumprimentar também o meu vice-presidente, o João Bico, que é o vice-presidente da Facesp e da Associação Comercial de São Paulo, e cumprimentar a todos os aqui que estão nos assistindo, e dizer, mais uma vez, da minha alegria e saber de estarmos aqui nesta comemoração, principalmente em homenagem aos médicos, enfermeiras, aos profissionais da saúde que têm lutado tanto nesse momento de pandemia que têm atingido o nosso país e o mundo, na verdade. É uma homenagem mais do que justa. Tenho certeza que o Luíde, como ele faz sempre, ele agracia as pessoas com uma réplica do Marco da Paz. Eu tenho a minha, eu guardo com muito carinho, e eu acho que é um momento muito especial. É uma homenagem sincera, uma homenagem muito correta nesse momento. Eu tenho certeza que todos que estão trabalhando e vão receber aí a sua homenagem na consolidação desta miniatura do Marco da Paz, eu acho que serão merecedores dessa homenagem. Portanto, fica aqui uma mensagem de carinho da FACESP, da Associação Comensual de São Paulo, e de agradecimento a todos os profissionais que estão hoje envolvidos exatamente para curar as pessoas desta pandemia que tem nos atrapalhado muito a vida. Olha, uma boa noite a todos, muito obrigado por essa oportunidade, esperamos em breve que isso possa ser presencial, viu, presidente Sérgio Rezzi? Você possa me convidar, que eu quero estar aí presencialmente na Associação Comercial do Sorocaba, para a gente poder novamente a ter o convívio, que eu tenho muitas saudades. Muito obrigado a todos. Se Deus quiser... Obrigada pelas... Pois não. Se Deus quiser, Alfredo. Estaremos juntos, se Deus quiser. Ficou aqui no aguardo. Vamos fazer isso, sim. Tão logo possamos, vamos fazer. Muito obrigada pelas palavras e aqui cabe um agradecimento especial. Falamos em pandemia, falamos em dificuldades, falamos em soluções. Gostaríamos de agradecer de uma maneira muito carinhosa toda a equipe da associação que está fazendo o máximo e todo possível para que esta homenagem, para que este vídeo, para que esta live chegue dessa maneira tão carinhosa para todos os homenageados. Um agradecimento muito carinhoso para a coordenadora do CEMEC, Leila Escordamalha. Obrigada também, Larissa. Obrigada, Érica. E obrigada, Mariana, que estão aí nos bastidores resolvendo todos os problemas para que esta homenagem possa acontecer desta forma com o nosso coração. Falando em coração, o que seria do mundo sem a emoção? O que seria de nós? Existiríamos simplesmente e com certeza não teríamos momentos como este para agradecer, celebrar, lembrar, bem como seríamos privados de sentir e demonstrar amor, gratidão, felicidade, reconhecimento. Eu digo isto para contar a vocês o quanto foi gratificante visitar os hospitais para homenagear cada mensageiro da paz. agradeceremos sempre a oportunidade e a sua dedicação. Passaremos agora a palavra aos representantes dos hospitais obedecendo a ordem alfabética. Nós solicitamos que, se possível, cada um se mantenha dentro de cinco minutos para a sua manifestação, tendo em vista que nós estamos online. Quais foram os... Agora sim, nós vamos conhecer quais foram os profissionais envolvidos com a saúde que receberam este reconhecimento através do diploma e do marco da paz, todos eles indicados pelas instituições nas quais trabalham. Do Conjunto Hospitalar de Sorocaba foram homenageados o coordenador médico da UTI adulto José Mauro Cafundó Moraes, a coordenadora de enfermagem da UTI adulto Lígia Franzose, a enfermeira Débora Vieira dos Santos, a senhora Maristela Ronda, vice-presidente do Seconci São Paulo, administradora voluntária do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Pelo GEPAS, recebemos a indicação do diretor técnico doutor Gustavo Ribeiro Neves, do diretor clínico doutor Fábio Bernardes de Oliveira, da enfermeira Rosa Eliane Casarini Bergamasco, da enfermeira Fernanda Boécio Ramos Barduco. Do Hospital Evangélico, o diretor superintendente Marcelo Buratini, médica geriatra doutora Paola Renata Brandão Canineu Bizar, a enfermeira da UTI Silvana Paes de Oliveira. Do Hospital Modelo, diretor médico doutor Edson Hayashi, gerente médico Cristiano Sescato, técnica de enfermagem Priscila Carpelli Pássaro. Do Lar São Vicente de Paulo, doutor Lauro Martins Júnior. Samaritano, diretor técnico Rafael Leite de Souza, médico doutor Flávio Guenca Alarcon e a enfermeira Camila Ferreira Nunes. Da Santa Casa, o diretor-presidente Padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Doutora Vivian Jaqueline Lima Leoneza. Doutora Márcia Rosângela Bertin. A enfermeira Penélope Aparecida Esquerdo Fernandes de Oliveira. Da Sociedade Médica, o presidente doutor Wilson Olegário Campagnoni. Do Sindicato Médico, o presidente doutor Eduardo Luiz Cruelz Vieira. E da Unimed. A diretora clínica doutora Maria Cristina Cúter Rodel. A diretora técnica doutora Priscila Carla Rodrigues Garber. O coordenador UTI adulto doutor Mário Sérgio Moreno. Técnico de enfermagem Rodrigo Dantas da Silva. E gerente de enfermagem Ivandro Paulo de Lima. Então eu gostaria, se possível, que fossem liberados os áudios dos representantes que farão uso da palavra, se assim desejarem. Oi, boa noite. Priscila da Unimed. É um prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente lá na Unimed, nós estamos muito agradecidos pela homenagem e acabamos estendendo para toda a equipe. A gente entende que lá nós temos infinitos mensageiros da paz, por isso que tudo dá tão certo. Nós, assim, nós temos os médicos, os profissionais de enfermagem, os fisioterapeutas, psicólogos, nutrição, a equipe da limpeza, os de suprimento, a nossa equipe de engenharia, hotelaria, segurança. Cada um foi um mensageiro da paz nessa pandemia. O comprometimento de cada um desses profissionais como paciente é o que fez dar certo e é o que faz dar certo. Quando você tem o envolvimento de uma equipe tão coesa, você termina, você encerra o plantão, você encerra o atendimento com aquela certeza de realmente ter feito o melhor. Então, assim, eu realmente estendo para toda a equipe do lado do hospital. Não foi fácil o começo para todo profissional da saúde em todos os hospitais, normalmente a gente trabalha em vários lugares. O começo foi muito difícil, muito tenso para cada um dos profissionais e cada família desses profissionais. Era um medo de adquirir a doença, era um medo do desconhecido, nós ainda não sabíamos muito bem como lidar, as EPIs no começo ainda faltavam na maioria dos locais. Então, foi um processo de muito aprendizado, não foi um processo fácil, mas também de muita evolução para cada um de nós. Então, muito obrigada pela homenagem. Nós é que agradecemos e neste momento nós chamamos um representante do Hospital Evangelico. Boa noite, a gente como hospital estamos muito honrados em receber essa homenagem, uma linda homenagem, agradecemos muito a assessoração, o Hospital Evangelico comemorando 85 anos esse ano também, então, é um ano histórico para a cidade, um ano histórico para o hospital. Nós agradecemos muito a oportunidade, passamos essa homenagem de cada um dos nossos colaboradores, parceiros nessa lida tão importante que é a lida da saúde, de cuidar da saúde, de cuidar daqueles que vêm até o nosso serviço, está lá, e através da doutora Paola, da Silvana, também do que estão, nós agradecemos a cada um dos nossos colaboradores e médicos que têm lutado muito em todos os momentos, né, essa epidemia foi um momento mais agravante, mas o hospital tem sido muito valente em todos os momentos, em toda a sua história, na sua filosofia de vida, na sua criação e na sua missão de levar uma saúde de qualidade a toda a população do Sorocaba. Então, mais uma vez, é uma honra receber essa premiação, esse reconhecimento e, mais uma vez, obrigado a todos os nossos colaboradores, aqui agradecemos a pessoa da doutora Paola e da Silvana que estão conosco aqui nessa homenagem. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, obrigada pelas palavras e nós convidamos agora um representante do Hospital Modelo. Alô, boa noite. Meu nome é Edson, sou diretor do hospital, diretor técnico, eu queria agradecer a Associação Comercial. Nós estamos aqui, nós acordamos todo dia para fazer sempre o melhor, esse é o nosso objetivo e independente de pandemia, independente de Covid, qualquer coisa, o objetivo nosso é sempre fazer o melhor. Então, novamente, a gente estendeu a homenagem a toda a equipe e gostaríamos realmente de agradecer esse reconhecimento. é isso. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos as suas palavras e convidamos agora, nós convidamos um representante do Hospital Samaritano. Boa noite, meu nome é Flávio, com uma grande satisfação que eu venho aqui, acho que expressar a gratidão pela homenagem, pela lembrança dos profissionais da saúde, num momento tão delicado que nós vivemos, acho que a colega da Unimed lembrou bem, foi um drama inicialmente para todos nós, para as nossas famílias, um medo, um medo gigantesco de que acontecesse alguma coisa conosco, com os nossos familiares, mas esse medo ele é suplantado pela certeza de que nós temos uma missão a cumprir e essa missão envolve cuidar e esse cuidado ele precisa ser repleto de dedicação e nós precisamos nos abster de muitas coisas que envolvem o convívio familiar. infelizmente nós estamos enxergando luz no fim do túnel eu espero sinceramente que isso acabe logo porque esse drama ele ainda não terminou nós estamos hoje sendo agraciados com essa homenagem maravilhosa que lembra a paz e eu queria lembrar só uma mensagem aqui de que na verdade algo acontece sempre com um objetivo de melhora nós precisamos melhorar alguma coisa na nossa sociedade e se é que pode acontecer alguma coisa de bom que a sociedade aprenda alguma coisa com essa pandemia nós precisamos valorizar mais as relações interpessoais e enfim acho que é isso eu queria agradecer muito a lembrança e dizer que todos os profissionais do Samaritano são profissionais que estão agora sendo abraçados por mim e por vocês nessa homenagem agradeço muito viu muito obrigado muito obrigada pelas palavras e nós convidamos agora um representante da Santa Casa Irmandade Santa Casa da Midericórdia eu sou representante da Santa Casa junto com a doutora Vivian a partir de 17 de abril nós abrimos a UTI COVID inicialmente com 20 leitos e logo depois com essa pandemia como se espalhou muito nós temos 40 leitos nós servimos a população de Sorocaba e mesmo a gente sabendo que era uma doença que não saberíamos tratar inicialmente fomos aprendendo nos aperfeiçoando conseguimos ver muitos pacientes graves saírem do hospital levantando uma placa dizendo eu venci o COVID e isso era muito emocionante porque a família estava de fora aguardando para abraçar esse ente querido mas também nós perdemos muitos pacientes que às vezes poderíamos esperar olha ele está saindo ele está melhorando ele vai sair e de repente ele ia a óbito então foi uma mistura de alegria foi uma mistura de choro e isso tem acontecido até hoje mas a nossa equipe tanto da enfermagem como a fisioterapia que é muito importante para nós por causa que esses pacientes precisam de ventilação mecânica nós nos unimos nos tornamos uma equipe muito unida e junto com isso com a humanização estamos aqui agradecendo muito esta homenagem ficamos surpresas por esse momento que a gente está podendo dividir com vocês e sabendo que estamos aqui numa missão de ajuda a população a esse povo que precisa de um tratamento específico então agradeço muito em nome da nossa equipe da Santa Casa junto ao presidente o padre Flávio também obrigada obrigada pelas palavras e nós ouviremos agora um representante do Sindicato Médico e Sociedade Médica de Sorocaba então eu quero dizer boa noite a todos quero dizer da minha responsabilidade de representar os médicos de Sorocaba eu sou diretor da Associação Paulista de Medicina em São Paulo também representando os médicos de lá mas nada mais importante que uma homenagem do cunho dessa que nós estamos recebendo eu repassei para toda a classe médica que eu represento mas a classe de enfermagem de modo geral e todos os que trabalharam ardentemente com a COVID motoristas de ambulância atendentes pessoal administrativo da prefeitura que fizeram o possível e o impossível porque muitos foram a óbito trabalhando nessa nessa COVID-19 mas hoje é uma noite festiva para nós porque a homenagem que vocês estão fazendo a nós é uma homenagem muito muito importante e eu agradeço a todos vocês em especial os que levaram essa homenagem lá no edifício da Sociedade Médica onde recebemos o diploma e as explicações do marco de vocês muito obrigado a todos muito obrigado pelas palavras e neste momento nós ouviremos o coordenador do marco da paz o senhor Almir Massis muito boa noite é com grande alegria que nós estamos aqui você alega os nossos corações com as suas atitudes e faz com que nós nos sentimos ou nos sentamos no mesmo patamar desses que fazem acontecer que são os médicos os inferiores os profissionais administrativos vocês são o exemplo dessa nação quando tem que ir para a linha de frente e fico invisível e vocês o fazem com grande galhardia não temendo qualquer que seja o resultado que possa abatê-los bem como a família de vocês então eu quero dizer para vocês que nós nos sentimos representados por vocês podem ter certeza disso quero parabenizar viu Sérgio você por essa atitude a nossa coordenadora do Marco da Paz Dona Leila Rovella o nosso presidente do Impasse João Bico e esse menino de oito anos aí Luiz Brancati é Luiz precisamos comemorar a vida entendeu eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz a história do Marco da Paz em Sorocaba é algo que foge ao normalidade conseguimos reunir aí 43 entidades que juntas plantaram regaram e fizeram essa planta florescer e hoje está dando frutos então não é uma coisa normal nossa eu tenho uma eles costumam dizer o João Bico e o Luiz tem uma parte de Sorocaba que quando fala de Sorocaba toca muito meu coração e é a verdade fora com o Impasse as atitudes e o planejamento vão ficar diferentes e eu quero aqui também dizer o seguinte a pandemia toda surgiram em socorro a cidade de socorro o pedido que fosse erguido o Marco da Paz lá e foi pedido também em Andradas Minas Gerais estive lá com o prefeito de Minas estive lá Marco da Paz de Andradas de Minas Gerais e Andradas tem uma história muito legal muito bonita e quando na Revolução de 32 eu estou contando isso para vocês que não conhecem a história do Marco ter um pouquinho de ciência do que é o Marco da Paz e por que o Marco da Paz porque o Marco da Paz Marco da Paz e Andradas fantástica de 32 quando as tropas paulistas na divisa com Minas Gerais estavam plantadas para iniciar um senhorzinho de Andradas no morro e foi lá rezar orar no morro pedir a Deus para acabar com essa bagunça toda para não ter morte entre irmãos dois dias depois acabou a Revolução Constitucionalista de 32 e o Marco da Paz vai ser erguido nesse morro lá em Andradas então cada coisa tem a sua razão e o porquê e aqui nós estamos hoje para parabenizar e eu quero fazer homenagem também a todos os voluntários que nos ajudaram a construir o Marco da Paz em Sorocaba e foram muitos não é Leila acho que foi mais de seis voluntários não é Leila se não me falha a memória eu quero agradecer também temos aqui diretores da Associação Comercial de São Paulo que estão presentes a senhora da SEMA quero agradecer a presidente Andradas que esteve aqui mas ela teve que sair porque ela teve uma reunião também muito feliz Sérgio você você nos deixa de queixo caído viu meu amigo e um abração para vocês todos e que Deus abençoe a todos muito obrigado obrigado pelas palavras obrigada pela presença no nosso evento e parabenizando mais uma vez todos os profissionais da saúde que se dedicaram de forma incansável ao tratamento clínico e foram além colocando o coração no trabalho e em cada atendimento nós conheceremos agora um pouco da vida dos nossos homenageados através de um vídeo que chamamos neste momento Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na sequência, nós faremos mais dois agradecimentos, não menos especiais. Um ao Mosteiro de São Bento, que nos cedeu a preciosidade que é este patrimônio arquitetônico e histórico-cultural da nossa cidade, para a execução do Hino Nacional, nosso muito obrigado ao Dom Voco. O outro ao nosso valoroso e destacado CPI-7, nas pessoas do seu comandante, Coronel Alexander Toaldo de Lacerda e do subcomandante Coronel Glauco. E, sem dúvida, a querida banda regimental de música do Comando de Policiamento do Interior 7, representada pelos seus integrantes. Sargento Fabiano Aparecido de Oliveira, Sargento Tiago da Silva Severino, Sargento Sérgio Ricardo Sala Carrilo, Cabo Luiz Roberto Andrade Martini, Cabo Maurício Henrique Teixeira, Cabo Leandro Lima Ferreira, Cabo Flávio Carvalho Cândido, Cabo Carlos Eduardo Francisco, Cabo Jefferson Pereira Vilaronga, Cabo Renato José Justícia, Cabo Alexandre Queiroz de Moraes, Cabo Isaac dos Santos Fidêncio e o soldado Bandelson Silva Cabral. Neste momento, com nossa gratidão mais uma vez, nós pedimos à nossa equipe técnica que traga o vídeo do Hino da Paz. Vamos cantar, amor e natureza, não fazem espaços a sonhar, Vamos cantar, amor e natureza, por um tempo novo, e crescer, e amar, vamos cultivar a espiritualidade, Dentro de nós fazer realidade a justiça e a liberdade, unidos pela paz, unidos pela paz, unidos pela paz, unidos pela paz. Vamos cantar, amor e natureza, unidos pela paz, 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 unidos pela paz. Vamos unidos pela paz, unidos pela paz, unidos pela paz, eu e você, vamos unidos pela paz. Fazendo o universo Um marco de luz E juntos gritar Aos quatro velhos Que os caminhos da vida Nós queremos a cultura da paz Iluminando O nosso destino O Deus tem a paz Valorizar a família O Deus tem a paz Amar a vida O Deus tem a paz Vamos amar O Deus tem a paz Amar teu próximo Fazendo a diferença Amar teu próximo Fazendo a diferença Amar a ti mesmo E aprender E aprender Amar a vida E aprender Viver em paz A Associação Comercial de Sorocaba e o SEMEC Agradecem a presença de todos A oportunidade de prestar esta homenagem E de uma maneira muito simbólica E de uma maneira muito simbólica De nós agradecermos E de nós nos sentirmos Demonstrarmos a nossa alegria Por este momento Por tudo aquilo que nós vivenciamos E também uma forma de agradecer A todos os colaboradores Também ao idealizador Aos realizadores deste instante É com aplausos Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas E que todos abrissem os seus microfones Para que nós pudéssemos manifestar Essa energia muito positiva Através das palmas Agradecendo a todos E a vocês Nossa, muito obrigada Parabéns, parabéns Boa noite Parabéns, parabéns, parabéns Trabalho bonito, parabéns Boa noite, obrigada